Vamos falar aqui sobre um episódio muito... Olha, eu vou deixar o adjetivo para vocês aí, que eu quero... Eu acho que o Sakamoto pode ter um bom adjetivo aí sobre o caso do advogado Leandro Matias Novaes. Ele acabou sendo atingido no abdômen pela própria arma dele, né? Ele disparou acidentalmente quando ele acompanhava a mãe em um exame de ressonância magnética. A gente teve um episódio disso do ministro, né, no aeroporto, que a arma disparou. Na pasta dele, não foi isso? Eu acho que teve esse caso, né? Ministro da Educação, hein? Não era qualquer ministro. Não era da defesa. E o pastor, né? Ele era ministro e pastor, o Milton Ribeiro. E esse caso dele, que a gente está vendo aí as imagens, aconteceu na segunda-feira. O que chama a atenção desse caso? Um colega do advogado disse que o estado de saúde dele é grave, inclusive. Ele vai passar por uma cirurgia, ele está se recuperando, mas é um caso grave. Segundo o boletim de ocorrência, quando a máquina do exame foi ligada, o magnetismo do aparelho fez a arma se mexer na cintura dele e disparar. E de acordo com a polícia, a arma estava registrada e Leandro tinha autorização do porte de armas. Antes de entrar na sala do exame, ele assinou um termo sobre as contraindicações do campo magnético para os acompanhantes. Ele tem vários seguidores no TikTok, ele tira dúvidas sobre armas, ele é um defensor do uso das armas e é vítima da própria arma neste momento. Que história, né, Sakamoto? É a lei do eterno retorno, né? O que se faz é o que se paga. Olha, eu desejo, é claro, não de mais nada, né, pronta a recuperação ao ferido, né, no caso, mas ele também aproveita esse momento, né, de recuperação para tentar refletir sobre os perigos das armas de fogo, né? Olha só, né? Ele, bem, eu até não vou entrar no método de, pô, mas ele não leu, né, as pessoas que fazem ressonância sabem, né, que o aparelho de ressonância é um imã gigantesco, né, e por isso você não pode ter correntinha, nem nada, e vamos dizer que a arma tem um pouco de metal, né, mas a questão, né, é que é o seguinte, ele não desgruda. Ele não tirou o metal porque provavelmente ele não desgrudava da arma para absolutamente nada, né, E o que acontece é que a gente estava acostumado a ver casos assim, que a pessoa acaba se machucando, quando ela se manuseia a arma, quando ela vai tentar se defender, e sendo que ela não tem preparo e atuação para isso, né, só que neste caso foram, foi uma força do universo, no caso o magnetismo, que disparou a arma, né, talvez como um grande lembrete. É claro que ninguém vai aprender nada com isso, Fabiola, tipo, infelizmente isso aí poderia ser usado para as pessoas aprenderem e falarem, puxa, olha a vida, né, olha o que aconteceu, a arma não é brincadeira, né, aí o cara está em estado grave, internado no hospital, infelizmente a situação que a gente tem é essa, muita gente endeusando, carregando a arma, inclusive quando vai fazer cocô, e mantendo, e tipo, achando que isso vai lhe garantir segurança, quando na prática é um risco a mais. Vamos, oxalá, nos próximos três anos, quatro anos, a gente consiga reduzir essa tara que foi fomentada pelo último governo, né, para a população que estava se acostumando com um desarmamento, com uma situação de desarmamento. Arma mata, né, infelizmente esse é um caso, esperamos que a pessoa não morra, mas arma mata, e isso é um lembrete.